O meu amigo Jesus manda eu te falar O meu amigo aceita Cristo hoje mesmo, na tua vida é um luxo de parar O meu amigo aceita Cristo hoje mesmo, na tua vida é um luxo de parar Se você pensa que a tua vida é inútil, é inútil, é inútil Se você pensa que a tua vida é inútil, Deus pega o homem lá do lixo e faz um luxo Deus pega um vaso que você que é o luxo, quebra e amassa e faz um vaso de luxo É desse jeito que Deus faz O meu amigo eu vim aqui pra te falar O meu amigo não tem nada pra te dar Eu te desejo que na benção você vai Você é mais a severança de Deus Pai Ele tem Deus para ser um vencedor Um vaso que me traz dores de valor Para este mundo você pode ser inútil, mas para Deus você tem grande valor Deixe pensar que você não vale nada Ele é correndo para os braços do Senhor Se você pensa que a tua vida é inútil, é inútil, é inútil Se você pensa que a tua vida é inútil, Deus pega o homem lá do lixo e faz um luxo Deus pega o vaso que você que é o luxo, quebra e amassa e faz um vaso de luxo Oh meu amigo eu vim aqui pra te falar Este mundo não tem nada pra te dar Eu te desejo que na benção você vai Você é mais a severança de Deus Pai Você é mais a severança de Deus Pai Um vaso que me traz dores de valor Para este mundo você pode ser inútil, mas para Deus você tem grande valor Deixe pensar que você não vale nada Ele é correndo para os braços do Senhor Se você pensa que a tua vida é inútil, é inútil, é inútil Se você pensa que a tua vida é inútil, Deus pega o homem lá do lixo e faz um luxo Deus pega o vaso que você que é o inútil, quebra e amassa e faz um vaso de luxo Se você pensa que a tua vida é inútil, Deus pega o homem lá do lixo e faz um luxo Deus pega o vaso que você que é o inútil, quebra e amassa e faz um vaso de luxo Oh, é desse jeito que Deus faz Amém, Jesus